Posso convidar a vossa senhoria para tirar uma selfie com o meu smartphone? Vamos a isso, depois terá de me facultar uma cópia para eu pôr-me a secretar ao lado das fotos do Papa e do Dalai Lama. Velha-me Deus, é outra vez o Talibã. Pois, eu não sei que reia que tem o aparelho, mas lá está.